Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem, obrigada. Gente, o vídeo de hoje nós vamos fazer esse lindo vaso, vaso decorativo, vai decorar a sua sala, olha isso, que lindo, nós vamos fazer esse, gente, ó, mais uma ideia de reciclagem. Bora lá pro vídeo? E aí, gente, pra nós fazer esse vaso aqui, ó, esse lindo vaso, olha aí, nós vamos precisar, ó, uma garrafa dessa, olha isso, uma garrafa dessa, um papelão, gente. Gente, vão precisar de cortar, ó, 40 pecinhas dessa aqui, tá? 40. Essa aqui eu modelei do meu jeito mesmo, que aqui, ó, você vai colocá-la aqui assim, ó, aí vai encaixando, tem que fazer 40, tá? Esse papelão aqui é pra isso, ó, aí você se cortou, faz 40, tá? E vou precisar aqui, ó, já tem aqui um quadro cortado, vou precisar de um copo desse, gente, que é pra fazer esse fundinho aqui, e corta um círculo, que depois, ó, pra você cortar aqui, ó, aí vai pôr ele assim, ó, tá? E também, gente, ó, corta um, esse eu cortei num papel branco, mas pode ser no papelão, tá? Corta desse jeito, ou corta um quadrado, aí você vai enrolar ele assim, ó, aí vai ficar com essa ponta. Aí depois, você aí, você apara a ponta, faz igual esse, vai ficar redonda, aí nós vamos colar aqui, ó, vai colar assim, ó, na garrafa, tá? Se não tiver aquele copo, pode usar esse, esse negócio de fita aqui, que é da, vem com fita, tá? E vamos usar o tecido na cola, pra nós envolver no vaso, tá? E vamos usar o tecido na cola. Então, gente, depois que eu coloquei o papelão, coloquei jornal na alça e coloquei aqui, ó, um papelão aqui, também enrolei ele viazado, pra fazer a boca. Usei esse copo aqui, descartado de sorvete. É um potinho ali, descartado, cortei ele, depois coloquei só o fio, pra fazer o pezinho. Então, gente, agora eu vou usar aqui, ó, retalho, pra nós envolver ali, que eu não vou pôr cimento, porque fica muito pesado. Ó, pus cola na água e a gente vai pôr o tecido na água, pra fazer isso aqui, tá? Eu não vou usar a atadura gessada, porque nem todo mundo tem, ó, que eu tenho aqui a atadura, mas eu vou usar o tecido, que é mais fácil pra que todo mundo tem. E depois eu vou fazer uma com cimento também, ok? E depois eu vou fazer uma com cimento também, ok? E depois eu vou fazer uma com cimento também, ok? E depois eu vou fazer uma com cimento também, ok? Gente, olha pra vocês, eu pintei, dei uma mão de branco, né? Agora, gente, eu vou fazer ela aqui a técnica com verniz vitral, tá? Eu vou colocar as tintas aqui, já pus a água aqui, ó, aí depois... Ah, e outra coisa, eu envolvi aqui a alça com fita crepe e a boca, porque eu não quero que pinte aqui, tá? Eu vou pintar outra cor. Então, depois eu vou pintar outra cor que eu vou usar aqui, ok? 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 Vocês usam aqui que isso aqui gruda na beirada? Prontinho. Então, vamos lá aqui, gente. Ok? 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 Olha aqui, agora eu tiro isso aqui, ó, mas eu vou deixar secar primeiro, tá? Ao secar eu volto aí com vocês. Tchau, tchau. Bom, gente, meu vaso já ficou prontinho, já secou, tá tudo sequinho, olha isso. Então, gente, eu usei, ó, pra dar esse brilho aqui, eu usei a goma laca chinesa, eu usei o prato aqui, ó, na boca e na alça. E as tintas que eu usei é verniz vitral, tá? O azul turquesa, eu usei esse aqui também, o azul cobalta, o verde folha, amarelo ouro, é, esse aqui é o qual? É violeta. E usei também vermelho fogo e o rosa, tá? Então, gente, assim ficou o nosso vaso pronto, o nosso vaso decorativo. Eu espero que vocês gostou. Quem gostou, aí compartilhe. Deixe seu comentário, seu joinha. Bye, bye! E até o próximo vídeo!